Olá pessoal, tudo bom? Bom, vou dar uma dica pra vocês. Vocês sabiam que pra gente conseguir uma pelagem incrível, grande, bonita, não tem que só adquirir um cão de uma linhagem boa, tem que saber como cuidar também, tá? Então por isso que eu vim aqui fazer alguns acertos na hora do banho, porque eu tô percebendo que muita gente faz isso o tempo todo errado, tá? Na hora de passar o shampoo, é muito importante que você passe o shampoo de uma maneira correta, até mesmo pra você não embolar o pelo. Às vezes o pelo não tá danificado e depois do banho você não tem aquele resultado máximo que você esperava, porque você não tá sabendo fazer direito, você não tá usando técnicas. A gente tem que associar tudo, tá? Um bom animal, um adestramento pra ele ficar correto na hora do banho e boas técnicas, saber como manusear esse pelinho aqui, como lavar. A gente tem que saber como secar, como manter, como fazer a escovação e como fazer essa lavagem, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês o que eu acho que vocês estão fazendo de errado e aí vou mostrar a maneira que eu faço aqui, que eu tenho bons resultados e evito a embolar mais essa pelagem, evito a deixar frizz no pelo, tá bom? Então, vem comigo, vem de pertinho aqui pra vocês poderem entender. Bom, já estou aqui com o meu meninão pronto pra dar o banho. Eu tirei todos os elásticos dele, deu uma escovada, eu não vou levar o cão com nó pro banho, que vai piorar ainda mais, tá? Mas hoje a dica especial é sobre o shampoo. Eu tenho aqui um shampoo, isso aqui não é a embalagem original, né? Porque eu compro embalagens maiores, de 5 litros, que pra mim é mais vantagem, mas é só pra demonstrar. E tenho essas garrafinhas de homotolia, tá? Que a gente vai usar. Acho que o nome certo é o motolia, vocês vão encontrar isso em casas que vendem material hospitalar, tá? São garrafinhas assim que usa pra lavar ferimentos, você pode colocar aqui água, álcool, água oxigenada, né? Então a gente vai usar, ela tem até um medidor aqui, ó, ela cabe 500 ml, tá? Meio litro. Bom, eu preparo sempre uma com o condicionador e com a misturinha que eu quero. E a outra eu preparo pra pro shampoo, pra aplicação do shampoo. Então eu quero falar justamente isso, é sobre a aplicação do shampoo. Gente, se você não é inscrito no meu canal, caiu aqui por acaso, então por favor, se inscreva aí no canal, que vocês vão pegar não só essa dica, mas muitas outras. Pode maratonar os vídeos aí, você vai encontrar dicas pra dar brilho na pelagem, como deixar com pelão, comportamento, xixi e cocô no lugar certo, tem muita coisa, gente, muita coisa mesmo, você não vai se arrepender. E já aproveita, clica no joinha, que ajuda muito na divulgação. Pode até compartilhar na sua rede social, que ajuda bastante, você vai passar essa informação pra frente, tá? Então eu quero falar o seguinte, quando a pessoa vai dar o banho, ela molha essa pelagem, né, e foi lá, molhou, isso aqui todo mundo vai fazer igual, molha primeiro o cãozinho, vou molhar só esse pedacinho aqui pra adiantar logo e falar o que a gente quer. Bom, você molhou aqui a pelagem, aí, digamos que a pelagem dele toda já está molhada. Como que as pessoas estão fazendo errado? Pega o shampoo e aplica assim, ó. Tá vendo? Então, pessoal, agora, pra que o shampoo faça espuma, você precisa mexer nessa pelagem, manusear, e olha como é ruim, ó, já apliquei uma quantidade considerável, e aí, pra eu fazer espuma, é muito ruim, tô usando o mesmo shampoo, tá? Vou usar o mesmo shampoo como exemplo, ó. Não ficou espumando tanto, e aí eu teria que jogar mais água aí, espumar assim, ó, esfregar, né, pra poder tentar lavar essa pelagem. Vou gastar muito shampoo, muito tempo, ainda vou dar mais atrito a essa pelagem, com o risco até de embolar um pouquinho. Como que eu faço? E acho que vocês deveriam fazer. Ah, outra coisa também, que tem gente que faz, que aí, já é um pouquinho melhor, tá? É colocar aqui, na palma da mão, uma quantidade, e ativar. Ó, você vai ativar o shampoo assim, e aí, colocaria em toda a pelagem. Assim, é um pouco melhor, tá? Mas não é a maneira ainda, que eu considero correta, ó. Você vê que, com aquele pouquinho, eu consegui colocar numa parte maior do pelo, é... sem perder tanto shampoo, e já apliquei numa parte maior. Mas mesmo assim, olha, você não vê que tá uma pelagem, é, ensaboada, né? Então, agora, eu vou mostrar pra vocês, vou molhar aqui um pouquinho mais, pra poder, a demonstração, ficar melhor. Vou mostrar pra vocês, como eu acho que você deve fazer, tá? Você vai pegar essa garrafinha de homotolia, vai colocar uma quantidade de shampoo, eu vou colocar aqui uma quantidade, pessoal, que eu acho que eu vou usar pro banho todo, e pode até sobrar um pouquinho pro próximo animal, tá bom? É bom você não fazer muito, vai fazendo aos poucos, se você não tem experiência da quantidade de shampoo que você gasta no seu cão ainda, dessa forma que eu tô ensinando aqui, tá bom? Que essa forma é diferente. Tem gente que acha, que gasta um pouquinho mais, outras que acham um pouquinho, gasta um pouquinho menos, e não é pra você fazer isso em todo shampoo, tá? Eu não poderia diluir aqui nessa garrafinha, por exemplo, ou numa garrafa maior que eu comprei o shampoo. É só pra você fazer isso na garrafinha de homotolia, na quantidade que você vai usar. E aí você bota um pouquinho de água morna, a mesma temperatura que você tá usando pra dar banho, se tiver calor você pode usar com a temperatura ambiente, né? Porque aí você sabe que não tá frio. E aí você vai fazer assim, ó. Eu coloquei um pouquinho de shampoo, coloquei mais um pouco de água, e aí eu vou ativar. Isso aqui não é pra fazer render o seu shampoo, tá bom? É pra ativar o shampoo. Por isso que eu tô deixando um espaço aqui, porque é esse espaço que eu vou precisar pra ativar. Então a gente vai tampar aqui, segurar aqui, tampar o biquinho pra não cair o shampoo, e vamos ativar. A gente vai sacudir até quando a gente percebe que não dá mais, ó. Pronto, não dá mais. E aí vocês percebam que a parte de líquido fica pra baixo, e pra aqui só espuma. É a espuma que nos interessa, porque já é o shampoo ativado. Vem cá, menino. Então é isso aqui que eu vou aplicar, ó. Vou aplicar pra vocês verem, ó. Sacudir bastante, coloco a garrafa na posição ainda vertical, e vou aplicar na pelagem. Gente, olha a diferença. Pronto. Olha aqui. Já apliquei. Não fiz movimento nenhum embolando essa pelagem. Vou sempre chacoalhando e vou aplicando, ó. Olha aqui. Olha isso, pessoal. Você já percebe a pelagem toda cheia de shampoo, super macia, ainda com o mesmo caimento original. Então não vou mexer muito nessa pelagem. E se tiver que lavar, olha, eu posso até lavar assim, ó. Não embola os fios. Na hora de aplicar o condicionador, vou aplicar de uma forma parecida. E quando eu enxaguar e for secar esse animal, o pelo ainda tá assim. Tá? Então é essa dica que eu tô dando pra vocês. Se você quer saber todo o processo do banho, outras dicas importantíssimas, como secar, por que que ele tá assim com uma xuxinha aqui, que a gente vai lavar esse pelo com essa xuxinha e eu explico como. Tudo isso está num vídeo que eu fiz ensinando a dar banho em pelagem longa. Tá? Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Esse curso é bem baratinho, pessoal. É R$49,00, se eu não me engano. Ou R$49,90, uma coisa assim. Mas eu acho que é R$49,00. E aí vocês vão adquirir, vão aprender essa técnica. No vídeo não tem só explicando como passar o shampoo. Tá? No vídeo tá explicando também como fazer a secagem, como retirar um pouco da água com a toalha, como prender essa pelagem depois, fazer o topete. Olha isso, pessoal. Olha a praticidade. Tá? Olha aqui como já tá tudo ensaboado e eu usei o mesmo shampoo. Então, às vezes, você já comprou um shampoo muito legal, acha que ele não fez tanta espuma, acha que não teve um rendimento muito legal, acha que não lavou muito bem, é porque você não soube usar o máximo do potencial desse shampoo. Tá bom? Eu vou fazer todo o processo. Depois eu só vou trazer agora ele pra mostrar aqui pra você como ele vai ficar lindão, todo pronto. pra gente finalizar aqui o vídeo, tá? Pronto, pessoal. Tá aqui ele bonitão, peludão. Terminei o banho usando aquela técnica do shampoo que eu mostrei. Então, olha que legal que fica a pelagem. Vocês vão estar vendo uma pelagem um pouquinho mais oleosa, mas é de propósito, porque eu sempre coloco óleo. Já dei essa dica aí no canal. Então, por favor, quem não for inscrito, se inscreve aí, tá? Muito obrigado pelo carinho de vocês, muito obrigado pela audiência, por compartilhar, por comentar. Se você gostou dessa dica e quer que eu faça mais vídeos semelhantes a esse, dando mais dicas pra você cuidar melhor do cãozinho, clica no curtir aí, tá? Que é uma maneira de você me falar, Léo, gostei, faz outro. Manda mais dica pra gente. Então, clica no curtir, porque eu vendo que o vídeo tem muita curtida, eu sempre estou trazendo conteúdo parecido com esse aqui, tá? Beijão, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Dá tchau, Hector! Tchau!